É uma campanha sobre o mês da conscientização contra o uso de drogas para crianças e adolescentes. A finalidade dessa campanha é conscientizar principalmente os pais sobre as consequências que o uso das drogas lícidas e ilícitas pode causar na mente dessas crianças. E quais fatores que podem estar relacionados a essa fase? Os principais fatores são o consumo das drogas lícidas e ilícitas. A primeira porta para o uso de drogas começa na bebida. Vem a bebida, aí depois, na fase da adolescência, eles têm muita curiosidade de experimentar, às vezes pelas propostas, pelas amizades que têm. Então, aí começa... Hoje em dia se fala muito no tal do vape, famoso vape. É o narguile. E aí por aí vai. Aí eles vão fazendo uso de bebida com esses componentes. E aí eles vão indo, chega ao consumo das drogas, que são as mais fortes. E como o nosso município trata os meios de prevenção para as crianças e os adolescentes? Inclusive, Stephanie, eu estava dando uma lida nos materiais a respeito dessa campanha. Essa campanha, para nós aqui, a gente não tinha conhecimento desse Júlio Branco, mas eu estava olhando, eu estava dando uma lida. No artigo 53-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá enfatiza que todas as instituições de ensino, clubes recreativos, clubes de jogos, precisam estar trabalhando a prevenção quanto ao uso de drogas. E a gente acredita que, se não trabalhou ainda até agora, provavelmente agora tem as férias escolares, mas provavelmente pode ser que, mais para frente, a escola vá trabalhar esse assunto com os alunos. E, assim, principalmente em relação à saúde, porque qual é o foco dessa campanha? É conscientizar sobre as problemáticas que causam na mente das crianças. Por quê? Eles ainda não estão com a mente formada, o cérebro ainda está em formação. E, assim, quanto mais cedo eles começam a fazer uso dessas drogas listas e ilícitas, mais dependentes eles vão ficar. Então, assim, os meios de ajuda que a gente tem aqui, quando chega para nós, aqui no Conselho Tutelar, alguma família procurando ajuda, a gente tem aqui os meios de medidas protetivas, encaminhar para um psicólogo, para um tratamento médico, tratamento psiquiátrico, porque isso afeta muito a mente da criança e do adolescente, usando esse tipo de entorpecentes. E, quando a família procura mesmo, se esses tratamentos não surtiam efeito, a pedido da família, tenha também as internações, que daí é só por medida judicial, quando a família não tem condições de arcar com essas despesas. E é bom que os pais também estejam acompanhando seus filhos nesses momentos. Sim, com certeza. Essa primeira prevenção, ela começa dentro de casa. Então, assim, a gente chama bastante atenção da sociedade, dos pais, para que cuide dos seus filhos, para que não venha fazer uso de nenhuma dessas substâncias, não venha fazer uso de bebida, para que não venha fazer uso do vape, porque o vape também causa muitas doenças. Então, assim, hoje em dia está tudo muito aberto na internet, os pais que não têm conhecimento podem estar pesquisando para ver os efeitos colaterais que causam na fase das crianças e infantis juvenis. Então, assim, hoje em dia está tudo.